2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de fermento químico, 1 ovo e 50 ml de água. Colocar a farinha de trigo e um pouco para a gente trabalhar no final. Vou acrescentar a manteiga, acrescentar o ovo e sova aproximadamente uns 2 minutinhos. Esse é o ponto da nossa massa, vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutos. Nossa massa já descansou e vamos trabalhar com ela. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Fica super macia, fica perfeito para a gente trabalhar com ela. Fica super macia. Fica super macia. Fica super macia e vamos cortar. Agora vejo aí, vou usar a carne cozida desfiada. Fica super macia e vamos colocar uma quantidade. Fica super macia e vamos colocar um pouco de trigo e vamos colocar um pouco de trigo e vamos levar essa parte de cima. que tiramos um pouco de trigo e a poliagem muito adiante. Vamos apertar com o garfo e recortar três pedacinhos. Simplesmente isso. Vamos colocar na forma, para vocês darem espaço um para o outro, tá? Vamos precisar de uma colher de sopa de manteiga quase derretida, uma gema e uma colher de cebolinha. Vamos misturar e vamos pincelar. Vamos lavar no fogo 220 graus, aproximadamente uns 10-15 minutos. Espero que vocês tenham gostado, obrigada tchau tchau, até o próximo. Para vocês verem como ficou. Olha isso gente, ficou solto e maciei a massa. Vamos lá. 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 Vamos lá.